Tá aí o tapinha inicial, a posse de bola nesse Brasil e a Argentina é do Brasil. Marcelinho Huertas encarando a marcação ali do camisa número 7, Facundo Campasso. E olha, o Escola vai lá e converte mais dois pontinhos pra seleção da Argentina. Dez pra Argentina, sete para o Brasil. Vem o arremesso de longe pra três pontos pra seleção brasileira. Arremesso certeiro Larry Taylor, assistência Marcelinho Huertas. Empata o jogo a seleção brasileira. Olha o Alex, infiltrando, encontrou Guilherme Giovanoni, a média distância, a bola bate no ar, o rebote de novo do Brasil. Mais 24 segundos, Alex arremesso pra três pontos. E coloca o Brasil na frente. Quinze pro Brasil, quatorze para a Argentina. Um minuto pro final deste primeiro quarto de jogo. A Argentina vence por três pontos, o Brasil pode empatar a partida com o Alex. É o que faz o brabo, camisa número 10, a terceira bola de três pontos do Alex. Belíssimo primeiro quarto do Alex, dos 20 pontos do Brasil, o Alex fez 11. Olha a infiltração da Argentina. Nova jogada agora do Léo Mainoud. Camisa número 14, Léo Mainoud. Um jogador experiente. Foi lá, converteu os dois pontos. A Argentina fecha o primeiro quarto na frente. 22 para a Argentina, 20 para a seleção brasileira. É um jogo complicado, é um jogo que vale título. É Brasil e Argentina. Rodou essa bola com o Larry Taylor. Vem pro arremesso de longe, pra três pontos. Bola do Lucas Mariano. É uma das armas do Lucas, né? Às vezes ele sai pra chutar essa bola de longe. Precisa aprimorar um pouquinho mais, né? Um dos grandes jogadores da seleção argentina de basquete. Atuou na última temporada pelo Lanús. Aí o Arthur enquadra. Fez o passe na lateral. Agora dentro do garrafão. Caio fez o giro em cima e embaixo. Dois pontos a mais pro Brasil. Mede tempo o técnico Julio Lamas. Depois dessa bela jogada do pivô Caio Torres. Que agora defende a equipe do São José. Lembrado da Olimpíada em 2012. É um monstro. 38 para a Argentina, 34 para o Brasil. Marcelinho Hurtas. Passe pro Larry. Pra bola de três pontos. Bola certeira do Brasil pra três pontos. Larry Taylor pra seleção brasileira. Nicolás lá pro Vítola. Encontrou o mata pro arremesso. Certeiro de três pontos. Mais uma bola de longa distância. A Argentina abre a sua maior vantagem no jogo, Bira. É um bom momento da Argentina, né? Depois... 45 para 39. Vai pro arremesso. Marcelinho era pra três. Brigou pelo rebote. Alex na bandeja. A bola não cai. Pegou o rebote e não deu. Marcelinho pra três de novo. A bola bate no ar. Não cai. Mas já tem falta dentro do garrafão, hein? Não terminou o primeiro tempo. Falta do Mata. O Wander pegou muito bem essa falta. A gente vai mostrar pra você. Olha só. Veio o arremesso do Marcelinho Hurtas de longe. Tem rebote. Dá bico. Mas o Marcos mata. Empurra o Alex. Vamos ver de novo. Ele tava bem na frente, né? Tá ali, certinho na frente. Mas o árbitro parece que reviu aí. Acabou dando a falta, mas já tinha estourado na hora do arremesso de longe. A verdade é essa, né? Computando, portanto, a falta do camisa número seis. Marcos mata. Final do primeiro tempo de jogo. 45 para a Argentina. 39 para a seleção brasileira. Aí o Hurtas. Vai para o arremesso de três pontos. Marcelinho Hurtas para o Brasil. Bola de três pontos. Marcelinho. Mais uma vez um momento delicado da partida. É o primeiro confronto entre o Brasil e a Argentina. Na edição do Super 4. Marcelinho Hurtas praticamente sem ângulo. Coloca o Brasil na frente, Bira. Da onde ele tirou essa bola, hein? Por cima da tabela. Espetacular a bola do Marcelinho. O quinteto brasileiro. JP fez o giro. Encontrou. Arthur rodou. Benite. Vem para o arremesso de três. Mate no aro. Posse de bola do Brasil com Arthur. Escapuliu das mãos do jogador brasileiro. Campasso passe picado. Foi para a infiltração. Converteu a falta do brasileiro. O Raulzinho não foi o Benite. Valem os dois pontos. O do Escola. E ele vai cobrar lance livre, Bira. É o décimo e sétimo ponto dentro da partida. Ele vai para o lance livre de bonificação. Já cobrou seis no jogo. E aproveitou os seis. Agora, a falta tinha que ter sido feita no Campasso. Quando ele vinha com a bola. E não deixava de passar essa bola. Para o pedido de tempo. Campasso na infiltração. A bola bate no ar. O repórter ainda é da Argentina com mais 24. Escola vai tentar a bola de três. E mata a bola de três pontos. Luiz Escola para a seleção da Argentina. Ele. Sempre ele. Camisa quatro da Argentina. Luiz Escola. Bola de longe. A Argentina abre seis, Bira. E essa bola de três do Escola. A segunda dele no jogo. Veio depois de um rebote ofensivo da Argentina. Dez segundos. Jogada de novo com o Raulzinho. Usou o quarta luz. Bateu para dentro. Sofreu a falta. E converteu dois pontos. Dois pontos a mais para o Brasil. Jogada é importante. Raulzinho vai para a linha de lance livre. Ele sentiu um bom momento. Quando a Argentina desmanchou a sua defesa. O Zona. E cada um passou a acompanhar um. Trocando rapidamente para a defesa individual. O Raulzinho sentiu esse momento. Infiltrou. Recebeu a falta do Campasso. A segunda falta dele no jogo. Está aí fazendo uma jornada de três pontos. E três pontos importantes nesse final de quatro. Mata a bola de três. Corta para dois. A vantagem da Argentina. Vem um chute de longe para três pontos. Final do terceiro quarto. Benite tentou sair ali na marcação. Em cima do camisa número 10. Fernandes. Aí do Benite. Conseguiu escapulir. Rodou atrás dessa bola. Vem um chute de longe para três pontos. Gutierrez. É a maior vantagem da Argentina. Chega a dígito duplo. Abre dez. O Juan Gutierrez chega a dezesseis pontos na partida. Roda, Roda. Que contra o erro. 77 a 69. Volta a abrir oito de vantagem. Alex bate para dentro. O Garrafão sofreu a falta. E vence os dois pontos, Alex. Vai para a linha de lance livre. Falta do Marcos. Mata. Lace de bonificação para a seleção brasileira. Quarta falta do Mata na partida. Menos de dois minutos para o final do jogo. Torcedor acorda o passe. Veio do escola para o Campasso. Na infiltração. Rodou lá fora. Lá para o vítula. Tentou bater para dentro. Rodou de novo lá fora. Marcos mata para o Campasso. Vem um arremesso de fora. Ele mata para três pontos a Argentina. Converte uma bola trabalhada. Como poucas no jogo. Exatamente isso que eu ia falar. Infelizmente o Brasil tomou essa bola de três. Agora, como trabalhou bem a bola a Argentina. Espetacular esse ataque da Argentina. 80, 74. Volta a abrir seis de frente à Argentina. Encontra de novo ali o Spinoza. Lá para o vítula. Sete segundos. Roda essa bola na zona morta. Para o arremesso. E acerteiro. Bola de dois pontos para a Argentina. Abre cinco de frente à Argentina. O Brasil tenta com o Giovanoni para três. A bola bate no aro. Não cai. Alex. Arremesso final de jogo. Vitória da Argentina. Na oitenta e cinco para a Argentina. Oitenta para a seleção brasileira.